O marido chegou em casa e fez até uma selfie com a mulher e o amante dela. Vocês acreditam que, cara, um cara pode ter tanto controle emocional pra conseguir fazer isso? E tem outras pessoas que não tem, assim, a estabilidade emocional, né? Como esse cara que tirou a selfie e que quebrou um carro. Quebra tudo o que vê pela frente. Quero saber, inclusive, antes de mais nada, qual é o time de vocês? Vocês têm estabilidade emocional pra parar tudo e tirar uma selfie? Ou vocês já vão quebrando tudo? Deixa aí nos comentários. Hoje eu vou mostrar pra vocês os piores flagras de traições tão absurdos, gente, que a gente fica até com vergonha ali. Então vem comigo. Olá, pessoal, me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para tudo que tá fazendo, já se inscreve. Porque todos os dias a gente tem conteúdo novo por aqui. Então se tu curte vídeos como esse, aqui embaixo vai ter um botãozinho inscrever-se. Do lado, um sininho, ativa o sininho da notificação. Que assim que a gente posta um vídeo, tu já fica por dentro de tudo, beleza? Então, feito isso, bora pro vídeo. Esse sujeito quis bancar o esperto. Ele namorava duas garotas, achando que elas jamais iam descobrir que ele tava tendo um romance com as duas ao mesmo tempo. Mas as moças descobriram tudo, né? As mulheres são incríveis. Em vez de brigarem, né, pelo Don Juan, elas decidiram armar uma cilada pra se vingar. As britânicas Mary Perry, de 20 anos, e a Georgia, de 23, bolaram uma revanche pra deixar Matt Lewis encurralado e com a cara no chão em um bar em Londres. Além, é claro, né, do vexame que ele passou. O homem das duas mulheres ficou sem nenhuma, né? A história foi postada por elas no Instagram e ganhou milhares de compartilhamentos e likes. Matt acabou ridicularizado nas redes sociais e nos jornais britânicos. Mary namorava Matt desde setembro e a Georgia desde novembro. As duas descobriram que estavam ficando com Matt pela internet. E elas não discutiram e nem brigaram. Então elas conversaram e chegaram à conclusão de que seria melhor realmente desmascar a ele em uma cilada, né, dentro de um bar em Londres. Que elas frequentavam com ele, tipo, ele frequentava esse bar com as duas, cara. Corajoso esse menino, né? Aí elas marcaram de se encontrar lá pra fazer a surpresinha impagável ao namorado infiel, né? A Georgia detestava a Mary no início. Elas tiveram realmente que se entender numa conversa por telefone que durou mais ou menos umas três horas. A Georgia chamou Matt pra ir ao tal bar com ela. Só porque antes ela já tava lá com a Mary. Elas até fizeram selfies pra registrar o momento. E como se vê, elas estavam felizes da vida. Ansiosas pra fazer a pegadinha e deixar a Matt ali com vergonha. E quando o cara apareceu, a Mary foi se esconder no banheiro e a Georgia se sentou ali ao lado dele em uma mesa. Ele, é claro, né, não sabia disso e nada. Ele achou que simplesmente, né, ia juntar ali com uma das namoradas, a Georgia no caso, né, E depois, enfim, iam pros finalmentes. Então a Georgia foi pro banheiro pra encontrar a Mary. E elas também ali fizeram várias fotos no banheiro e postaram nas redes sociais. Saindo do banheiro, as duas apareceram juntas na frente do namorado. Rindo muito, elas perguntaram, irônicas. E aí, vai ficar com quem hoje, afinal? O Matt ficou com a cara de quem só faltava dizer assim, a casa caiu. Na verdade, só faltava dizer mesmo, porque dentro dele provavelmente já tava tipo assim, acabou-se. Mary lembra que a cara que ele ficou foi inestimável. Ele não sabia o que fazer. Ele tava chocado, sem graça, envergonhado. Não falava nada. Parecia realmente querer fugir dali de qualquer jeito. Mary falou que ele é um sujeito do tipo que tem resposta pra tudo, sabe? Que acha que sabe de tudo e é o mais esperto que todo mundo. Então, elas queriam realmente que ele provasse do próprio veneno. Porque, afinal, ele namorava as duas e achava isso perfeitamente normal. Pensava realmente que ia enganar elas por mais um bom tempo. O Matt saiu de lá um trapo, humilhado e sem saber aonde ele escondia a cara. Ele até tentou se defender, dizendo que as duas armaram um belo plano pra pegar ele no flagra. Mas ele gostava das duas e ele não sabia como fazer. Ele continuou dizendo que chegou a desmanchar com a Georgia, mas depois voltou com ela. Ele se separou de Mary em fevereiro, mas voltaram em março. Ele queria mesmo era ficar com as duas. Matt disse se arrepender de ter namorado as duas e que, na época, recebeu mensagens de mulheres e homens zombando dele. Falaram que ele era trouxa, machista, mentiroso, enganador, falastrão. Mandaram memes, inclusive, com a foto dele. Enfim, enxigaram muito ele. Mary, que é universitária, compartilhou a história nas redes sociais e recebeu centenas de mensagens de apoio. Algumas até contaram histórias parecidas que viveram, sabe? E que teriam muita vontade de fazer o que elas fizeram com os ex-namorados. Só porque elas não tiveram coragem. Ela e a Georgia ficaram muito amigas depois de todo esse rolê e nunca mais viram o Matt. Desmancharam com ele ali mesmo no bar e mandaram ele embora. E aí, né, ele ficou sem ninguém. E eu acho que essa é uma história muito boa pra gente tirar como exemplo, né? Porque muitas vezes, num caso desse, né, é normal as mulheres se brigarem muito e o cara ainda sair como bom, né? E na verdade, a gente tem que se unir. Embora seja dois homens ou duas mulheres, porque quem tá sendo errado ali na relação, geralmente é outra pessoa, né? Tipo nesse caso, né, que as duas não faziam ideia que tinha uma outra pessoa na vida, né? E isso é bem complicado. Esse cara pegou a sua namorada traindo e ao invés de pirar, ele fez algo surpreendentemente inesperado. E aí, vocês têm alguma ideia do que ele fez? Inclusive, me deixem nos comentários se vocês já passaram por uma situação dessa. Porque, cara, deve ser, deve ser assim, horrível. Deve ser o fim. Me contem isso, tem histórias assim que eu não sei. Eu acho que eu não teria controle emocional, não. Vocês já se vingaram de alguém assim? Contem as histórias nos comentários. Dustin Holloway, ele é um cara bem comum, de 23 anos de idade. E ele é de Emory, no Texas. Ele trabalha em uma empresa de construção local, como superintendente. Ele tem uma casa, um bom carro, tava com uma vida feliz com a namorada, tudo perfeito. Só porque algo aconteceu que fez a sua vida mudar completamente. Ele deu uma guinada absurda e, graças a diversos comentários, ele superou tudo. Dustin e sua namorada já namoravam há algum tempo e eles se davam muito bem. Mas, na verdade, era o que todo mundo achava, né? Eles tinham se mudado para morarem juntos e eles postavam várias fotos diretos sobre as suas vidas. E é muito normal, né? Ele postava foto dos lugares que eles iam, das situações juntos, das selfies, amigos, enfim. Eles pareciam realmente um casal feliz, sempre com sorrisos pra câmera. A namorada de Dustin era bonita e parecia demonstrar nas fotos que realmente era apaixonada por ele. Embora muitos amigos de Dustin pensassem que ela era muito boa pra ele. Ela era uma garota boa, com certeza, mas os amigos sempre achavam que ele poderia conseguir algo melhor. Mas amor é amor, né? E Dustin não pensou jamais em deixar ela. Então, algo aconteceu, algo que ele compartilhou com o mundo e que mudaria a sua vida completamente pra sempre. Em uma certa noite, tava combinado de ele chegar à tarde da noite em casa, porque ele ia se estender no turno do seu trabalho. Já era muito comum ele todos os sábados chegar, tipo, a altas horas da madrugada, porque ele tava no trabalho. Era o turno dele. Só porque, em um sábado específico, esse turno acabou que terminou mais cedo, né? Era um sábado e a namorada já tava acostumada com ele chegando ali de madrugada, algo que não aconteceu naquele dia. A namorada não se queixava dos turnos que iam até altas horas. Uma coisa que dizia sempre é que ela compreendia. Só porque o que ela fez em uma noite, Dustin nunca esperaria. Logo, ele descobriu qual era a sensação da traição. Naquela noite, quando ele chegou mais cedo em casa, ele flagrou a sua namorada dormindo com um outro homem. Ele não pensou duas vezes. Ele pegou o celular e fez algumas selfies. Cara, eu não consigo entender o que passou na cabeça dele, que eu ia já pegar um pau. Cara, eu quero pegar um celular pra dar uma foto. Enfim, a foto do homem sorridente com um casal de amantes viralizou nas redes sociais. E como a gente pode imaginar, o coitado do Dustin ficou chocatíssimo, né, gente? Ele postou o seguinte. Quando você chega em casa e encontra outro homem na sua cama com a pessoa que você amava. Nossa, esse cara é louco. Bons homens merecem boas mulheres, escreveu no seu perfil do Facebook. Apesar de ter deletado em seguida, a foto viralizou no mundo todo. Dustin disse que pensou em acabar com o cara, mas que decidiu sair por cima. Ele ainda falou que tentou acordar a namorada, mas que ela tava muito bêbada. Ele até ironizou, dizendo que ia perguntar se ele ia ter que dormir no quarto de hóspedes. E que tipo de café da manhã o cara que tava na cama com a esposa dele preferia. Em resposta, ele foi elogiado por pessoas de várias partes do mundo. E pra comprovar, ele publicou prints de mensagens que tem recebido. Você é um herói por ter mostrado tal magnanimidade diante de uma provocação tão estranha. Disse uma internauta da Nigéria. Fez muito bem e espero que você esteja se sentindo ótimo. Acredite no karma. Escreveu outro morador da Inglaterra. Fiquei impressionada com o jeito que você lidou com tudo isso. Enviou uma moça das Filipinas. Agradecendo a Lina pelo apoio, o Dustin disse que as mensagens estão ajudando muito ele a superar a traição. Ele também falou que tava impressionado com as proporções que o caso tomou. Ele desabafou escrevendo que tinha pensado que o seu mundo realmente tinha desmoronado. Que tava de coração partido porque nunca pensou que ele veria algo assim. Mas o grande apoio no Facebook e da sua família mostrou que o mundo não é tão ruim quanto a gente pensa. Ele ainda mudou o status do seu relacionamento pra solteiro. E em uma publicação recente ele avisou. Eu só quero que todos saibam que esse velho garoto continuará sorrindo. A jovem, agora ex-namorada, né? Não comentou o caso. E assim, né gente? Isso que é sair por cima, né? Às vezes a gente tem que respirar fundo. E fazer como ele, mas olha. Quero saber onde é que ele aprendeu esse controle emocional. Porque é difícil quem tem, né? Deus meu. Nem sei. Galera, se cuidem, hein? Se cuidem, se cuidem. Então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto